Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Vamos começar de novo porque eu não entendi nada dessa contagem regressiva. Vamos lá, galera. Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Luiz, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ele, galera! Eu queria vocês mais juntinho do Luiz, galera, vamos tirar uma casquinha dele. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Uma salva de palmas mais que especial pros meus contatos telefones, que foi a Mari Lúcia Natana! E Luiz, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa, que você deve estar pensando, a galera deve estar pensando e o pessoal lá em cima também. Eles devem estar olhando pro meu carro e pensando assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que giro, é porque pensar! Eu acho lindo! Eu também! Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, não é a loucura de amor que é mico! Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E uma das coisas mais legais que eu achei quando me chamaram pra te dar esse presente, é que esse presente não é de A, B, C, D, esse presente é de toda a tua família. E só esse gesto já mostra a grandeza e a força que a palavra família tem na sua vida. Você pode ter certeza absoluta, meu amigo, esse tipo de homenagem, só realmente um homem muito amado, especial e diferenciado tem o privilégio de receber. O presente que você está recebendo, meu amigo, não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito, mérito de um homem que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns por ser tão amado, principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palma que ele merece mesmo, garanto. E fica tranquilo que se o coração não aguentar tão triste, dá choque aqui, eu resolvo rapidinho. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera que convive com você. Receba com muito carinho, meu amigo, porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você, há no seu olhar, algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa, talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera. Todo mundo com as mãos pra cima, assim, galera. Eu vou colocar uma música e quem souber solta a voz e canta bem alto para o nosso homenageado. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar. Balançando os braços para ficar bonito. Para poder lhe explicar. Só vocês bem alto. Como é grande o meu amor por você. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho uma... Uma cartinha da sua família para você. Queria que vocês tirassem uma casquinha do nosso homenageado. Vamos chegar mais pertinho dele. Junta mais aí, galera. Junta mais. O que dizer de um homem tão especial como o senhor? Que palavras expressar com exatidão tudo o que o senhor significa e representa em nossas vidas. Nós imaginamos que o senhor deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente na família deve estar pensando assim. Essa família é louca. E você sabe. Nós realmente somos. Somos loucos por você. Esse pescador maluco. O que dizer de um pai, amigo, avô, um sogro, uma pessoa admirável, um vovô nota mil. Aquele vovô que sabe dar aulas de matemática. Aquele vovô especial, maravilhoso. Essa foi a forma que nós encontramos para te dizer o quanto o senhor é importante e especial em nossas vidas. Nós desejamos tudo o que há de melhor nessa vida. Afinal, são 73 anos muito bem vividos. O aniversário é seu. Mas o presente é nosso. Ter você fazendo parte de nossas vidas e de nossa história. Obrigado por você existir. Feliz aniversário. Bate a palma que ele merece mesmo. Olha, eu vi que durante toda a homenagem tinha uma mocinha tirando uma casquinha de você. Aí, Luiz. Então eu queria chamar essa mocinha aqui. Vem cá, amigo. É você, ó. E eu? Claro. É a mocinha, não é, gente? Mas eu não vou deixar você sozinha. Vem, bebê. Vem juntinho também. Também estava tirando casquinha. Vem também. Uma salva de palmas, galera. Maridão, né? Vou falar uma coisa para a senhora. De verdade, é de coração. Tem muitas mulheres que dizem que homens são todos iguais. A gente olha para vocês dois e percebe que existem aqueles que fazem a diferença na vida de uma mulher. As pessoas acham que casamento é instituição falida. A gente olha para vocês e vê que isso é mentira. Porque quando você conhece uma pessoa e você ama de verdade, as maiores conquistas você consegue compartilhar com quem você ama. Porque não adianta você ter o dinheiro, não adianta você ter nada se você não tem com quem compartilhar. E a gente percebe que vocês dois são um só. Eu vou fazer 51 casadas agora, Maridão. Eu estou muito feliz. Eu, quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Eu não faço nada mecânico. E a gente olha para vocês e vê uma energia extremamente positiva. Eu estou muito honrado, de verdade, por estar aqui. Pode bater palmas que essa linda história de amor merece. Parabéns, meu. Queria que você falasse o que vem do coração com esse presente de Deus. Vou te dar uma força, quer ver? Uma salva de palmas, galera! Eu vou dizer que eu te amo. E eu quero viver minha vida pelas capim velhinhas, juntinhas. Se elas quiserem. Vou falar pra você e dar um beijo no seu amor. Vamos lá, galera! Beija! Beija! Vai se acostumar! Vai se acostumar! Boa! Luiz, é pra dar um selinho, não, um sedex. Controle esse filme. Fala o que vem do coração. Tiana, eu quero que você tenha vindo comigo no lado, que eu preciso. Me dá brinca, pastor! Quero avisar que se a vez não entendeu o que ela falou, quando for assistir o DVD, aperta a tecla SAC. Muito fofo! Fala, meu. Salva de palmas! Vem cá, pequenininha. Vem cá. Fala parabéns. Vai lá, papai. Tiana, parabéns. Parabéns, boboa. Parabéns, boboa. Aê! Cadê minha amiga, Maria Luz? Uma salva de palmas, galera. Cadê a Natália? Vem cá, Natália. A Natália já falou, pequenininha. Vem, vem. Vem aqui juntinho, vem cá. Uma salva de palmas, galera. Vem, vem juntinho. Não tava combinado, né? Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Confira em mim. Papai. Eu só tenho a agradecer tudo o que o senhor fez por mim, por hoje, pelas nossas vidas. Acho que assim, o senhor, o pouco que eu te conheço, pouco tempo que eu tô na família, eu admiro muito o senhor, você é uma pessoa admirável, um homem de respeito, sabe? De se ter como um exemplo pra vida. Então, eu só quero muito te agradecer. Eu fiz tudo isso porque é simples de dar um objeto, é uma coisa material, mas eu queria te homenagear de uma forma diferente. E é a nossa forma de falar o quanto nós te amamos. E muito obrigada por tudo em nossas vidas. Eu falo assim, parabéns. Se fosse pra digitar, ela ficava assim. É, não faz muito tempo que o senhor me conhece, eu conheço o senhor, mas nesse pouco tempo já deu pra perceber que o senhor é uma pessoa muito importante pra todos. E eu amo muito o senhor. Vamos lá pertinho desse presente ao de Deus. Uma salva de palmas, galera. Du, fica desse ladinho aqui um pouquinho. Vem cá, Luiz, vem cá, vem cá aqui do ladinho aqui. Deixa, deixa eu só organizar a galera aqui. Junta mais pertinho ali, galera. Olha só que moral, quer ver? Faz um coraçãozinho aí, galera, com a mão aí, ó. Pessoal de camarote lá, olha lá, Luiz. Uma salva de palmas, Luiz, galera! Não é sendo egoísta, mas tudo que eu fiz pra vocês é ao contrário, eu fiz pra mim. Entendeu? Tudo que eu fiz pra vocês é ao contrário, eu fiz pra mim. Eu queria que viesse pelo menos um filhão aqui também, aqui. Ah, chega mais aqui. Vem os dois, vem três, vem quatro, vem todo mundo. Isso, chega mais aqui. Cadê o Sérgio? Eu sempre digo que quando a árvore é boa, os frutos são bons. Parabéns de verdade pela família de vocês, cara. Às vezes as pessoas acham que família é instituição falida, né? A gente olha pra isso e vê que é uma baita de uma mentira, né? Parabéns. A família sabe o que é família, é verdade. Galera, uma salva de palmas pros meninos! Bom, nossa família, eu acho nossa família muito linda. Todos crescemos com saúde, graças a meu pai e minha mãe. Sempre deu de tudo pra gente, graças a Deus. E a gente só agradecer aos dois. E hoje, pai, parabéns. Você merece tudo isso, você é demais. E nós te amamos. Eu, o Tito, o Sérgio e todos nós. Obrigado, pai, por tudo que você tem feito, que você tem me acolhido. Você tem ajudado, você sabe o que eu tô falando. Eu tô de perda. Eu tenho certeza que eu quero agradecer, amo-nos mais, amo-me a família. Amém. Alô, meu povo. Eu tenho engenheiro na minha vida, não preciso falar mais nada. Meu pai. Pode bater palma. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mesmo, sua família é linda. Muito legal. Eu queria que tivesse, pelo menos, um amigo agora aqui também, representando aqui. Eu deixo o microfone aberto aqui, pra que venha, pelo menos, mais uma pessoa. Um irmão. É isso? Uma salva de vambas, galera. Puta que eu parei, hein? Olha, legal. Olha, legal. É com esse prazer que nós estamos sempre juntos. Principalmente no dia de hoje, nessa data maravilhosa. Seus parabéns aí. Muita felicidade pra você. E que Deus continue te dando bastante saúde. E que muita felicidade pra vocês. E pra toda a nossa família, o artilão e os outros. Tá? Tudo de bom pra vocês. Cuidado. Eu quero avisar que o seu irmão tá com o copo ali, mas ele tá tomando Guaraná Antártica. Não é verdade? Uma salva de palmas, galera. Eu quero dizer também que eu amo. Amo demais. É isso que vai dar o que ele queira. Eu amo demais. Eu amo demais. Tocca de curto. Agora é o seguinte, galera. Eu vou colocar uma música que eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, solta a voz. O segundo Padre do meu apelo, solta a voz. E qual é o seu irmão? Por tanto, você não sei se você não sei sejá se você não sei se você não sei se eu não sei. E o Luiz Lama! Então como é que é? É Fique! É hora! Galera, vamos cumprimentar o nosso homenageado Cumprimentando o Luiz, galera! Hoje vai ser uma festa Foi o Guaraná Só que pra você É o seu aniversário Vamos desejar os amigos de você E o felicidade Amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma Que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje vai ser um dia Que dia mais feliz Parabéns! Parabéns! Hoje vai ser um dia mais feliz Que a gente perde feliz É Fique! É Fique! É Fique! É Fique! É Fique! É hora! É hora! É hora! É hora! É Fique! 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 Participação de todos na homenagem Quero agradecer a toda a família Obrigado pelo carinho e pela confiança Meu amigo, eu sei que o aniversário é seu Mas pra celebrar esse amor, esse aqui é pra você, minha amiga Afinal, em breve, vocês vão celebrar 51 anos de união Parabéns de verdade Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família do Mili, galera! Cante novamente que a gente vai ser feliz Hoje é o seu dia, que dia muito feliz